Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Martins, corretor de imóveis. Hoje eu estou aqui no Jardim Sandra, mais conhecido também como Parque Maria Helena, para mostrar para vocês aqui uma casa que tem um espaço de terreno muito legal. Tem espaço aqui para aproveitar para construção, ampliar o imóvel, enfim, vou mostrar para vocês. Ela é uma casa que tem 10 de frente, tem uma construção de em torno de 130 metros, tá bom? Aqui na parte de baixo a gente tem duas vagas de garagem coberta e duas vagas de garagem, na verdade uma vaga de garagem descoberta aqui, né? Você tem uma van, um caminhão, um veículo que seja mais alto, dá para você guardar aqui tranquilo. E aí enquanto eu vou me dirigindo lá para o interior do imóvel, vocês vão curtindo aí a musiquinha do gás, que está passando aqui na rua, tá bom? Então enquanto eu estou indo lá para o imóvel, já aproveita e já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like e comentário aí, e essa daqui é a nossa companheira, que vai fazer a segurança aqui para a gente. Então só para você ter uma ideia aqui do espaço. Olha o gás lá. Então é um espaço bem bacana para você colocar teu veículo aqui, como eu comentei, se for uma van ou um caminhãozinho aí, aqueles pequenos portes, dá para você guardar aqui tranquilo. Antes de entrar lá no imóvel, vou mostrar para vocês aqui, a gente tem um corredor, uma área aberta aqui nos fundos. Esse imóvel aqui você tem a possibilidade ou de ampliar a construção, ou utilizar o imóvel da frente para moradia. E aqui a gente tem uma kitnet muito bonita aqui, são três cômodos, já já eu entro lá para mostrar para vocês. Um espaço para churrasco aqui e a área de serviço, né? Eu vou entrar lá pela sala para mostrar para vocês. Quebrei aqui a maçaneta. Então aqui a gente tem essa sala ampla aqui, para dois ambientes, né? Se for o caso não, é o caso, né? Você tem a sala de jantar aqui ou a mesa de jantar, o espaço social aqui do imóvel. E aí a gente tem uma pequena sacada aqui na frente da sala, que ela faz a integração com a outra porta aqui do lado. E aí você também tem vista do quintal e desse pequeno jardim aqui, nas laterais, né? E também, se você quiser, dá para retirar esses jardins aqui e aumentar ainda mais as vagas de garagem, né? Na largura. Vamos seguir aqui. Vou mostrar de um outro ângulo aqui para vocês. Uma sala, né? Aqui para trás a gente vai ter um dormitório e um banheiro aqui. E a cozinha aqui. Um espaço muito bacana. Vou mostrar para vocês aqui o quarto. Baneiro. Quarto grande. Quarto que vai caber aí tranquilo. Uma cama de casal e um guarda-roupa. Cozinha do imóvel. E agora eu vou lá na edícula. Ah, deixa eu mostrar um detalhe aqui para vocês. Ela tinha integração com a edícula. E a proprietária acabou fechando a porta aqui, tá bom? Se você quiser, pode abrir novamente aí e é tranquilo. Então aqui a gente tem a cozinha. Bem aconchegante aqui. A sala. E o quarto ali que eu incluí, né? Aqui é aquela parede que eu mostrei para vocês, lá do outro lado. E o banheiro aqui da kitnet aqui dos fundos. Kitnet que você consegue alugar aí até por mil reais. Uma renda extra para você. Ou você pode utilizar para moradia da família aí também, tá bom? Vou finalizar o vídeo para vocês aqui na garagem. E aí nesse trajeto aqui, se você não se inscreveu e não deixou seu like aqui, já vai deixando. Para me ajudar aí na divulgação do canal. Descendo. Gente, então é isso. Obrigado por vocês terem assistido e acompanhado até aqui. Esse é um imóvel bem bacana. A gente está pertinho do metrô Capão Redondo aqui. Uma rua sossegada demais. O que vocês vão ver de barulho aqui é o carro do gás. Até rimou. Mas é isso, tá bom? Mais informações. Ou se vocês quiserem fazer e agendar uma visita. Vou deixar meu telefone aqui na descrição. Só me chamar e agendar. Tá bom, gente? Obrigado e até mais. Até o próximo. Fui!